Fala galera do YouTube, quem te fala aqui é o Alietim, com mais um vídeo no canal, e hoje nesse vídeo eu trouxe um amigo especial, o apelo dele é Bigode, sempre junto aí. E aí pessoal, aqui que eu falo é o Bigode, do canal Senhor Bigode XD, mas tipo, estão aqui de boa, vamos falar sobre, é o primeiro podcast que você faz pro seu canal né? É, realmente cara, e vai ser um podcast restaurado né, porque é sobre o Fizio Tense cara. Hum, vamos lá. A gente tem que começar com a primeira base, tipo, a primeira coisa, dar like, porque a gente vai falar a nossa opinião relacionada a isso. O podcast eu acho que a maioria já sabe né, a gente vai falar a nossa opinião, vamos criar teoria relacionada àquilo, e vai ter algumas coisas que a gente vai pegar dessa, da série que nós iremos falar, que você já deve estar vendo na descrição, Stranger Things. E vai ter bases do livro, provavelmente se ele ler o livro né, porque o Lietz, o posto me mandou lá no Whatsapp, lá foto lá que ele conseguiu as raízes do mal, menos eu. É isso aí, mas velho, como aí? Qual vai ser o primeiro assunto? Ah, eu vou falar aqui, agora vai começar agora. Será que tem mais experimentos, além da 11? Essa é a nossa primeira teoria. Quer que eu dê uma opinião primeiro? Vai, sua opinião, vai. Pode sim. Cara, possível que realmente tenha alguns experimentos além da Helena, como podemos ver, tem a 8 né, que é a irmã da Helena, e como podemos ver, tem a 6, que tá ganhando uma daqui, eu acho que ela já ganhou uma daqui, só que não foi lançada aqui no Brasil ainda. E eu acho que tem muito mais ainda, eu acho que os spin-offs, tem muito mais de explorar, assim, sobre esses outros, esses outros, como se chama, os outros experimentos. Podemos dizer que são experimentos, porque eles são tipo ratos de laboratório. Mas e, o que você acha? Mano, sinceramente, eu nunca fiquei ligado assim na parte do livro e da HQ, mas tipo, pelo que eu entendi da série, provavelmente deve ter, porque tipo, pelo que me parece, ela parece ser o último experimento que tem lá. Porque ela parece que ela foi a última. Tipo, como você disse, tem a 6, a 8, tipo, mas quem foi o primeiro até o 9? Entende? Isso. Quem foi eles? A minha dúvida é que, tipo assim, se tem muitos experimentos, por que o Dr. Glenn, ele ficou em cima só da eleva, assim que ela fugiu do laboratório? Será que ela é muito importante? Será que ela é mais importante que os outros elementos? Será que ela é a fonte de alguma coisa? Cara, sinceramente, muitos ali foram parados. Tipo, acho que foi a 6 que foi parada. Ela ficou paraplégica, né? Algo assim. Sim, sim. Aí ficou em estado vegetativo. Então, esse daí deveria ser o último experimento, porque os outros eles deveriam ter matado. Ou ter feito algo pior, porque pelo que a mostrou, o cara não fez nem questão de matar uma pessoa. Matar uma pessoa, é, tipo, deixar a pessoa parada lá. Então... Isso, você pode continuar. Bem que o Hoppe, lembra do Hoppe, que ele foi ver a irmã da 6, tudo lá? Sim, sim. Tipo, que era a mãe da Maria, como a suposta Eleven. Mas, tipo... Sim, sim. Tudo que deu nisso foi por causa da... Eu não sei se explicar, velho. Porque eu tô meio enrolado aqui. Mas, tipo... O que eu posso te dizer? Tipo... Ah, mano. Eu vou... Passa. Eu não tô conseguindo explicar. Cara, você lembra da segunda temporada, na parte que... Na cena em que a Eleven pede pra poder mostrar a foto da irmã dela, que no caso é a Oi? Ah, ó. Lembro. Lembro. Então. Que ela tava escondida. Então. Ela fugiu meio que de casa, né? Ou não? Sim. Sim. A Eleven fugiu. Tinha fugido. Ela foi até a casa dessa mulher, se eu não me engano. A irmã dela, da mãe dela, né? Então. Aí você viu a cena que ela foi procurando as fotos das crianças. Assim, cara. E se deu pra ver aí que... Mano, aquelas outras crianças que ele viu. Os outros documentos que ela mexeu. Poderiam ser os outros... É... É... Experimentos, cara. É, pode ser. Porque, tipo assim. Entre a foto da Oi, tinha a foto de outras crianças. Então. Eles poderiam dar como os outros experimentos, cara. Só isso. Provavelmente. Mas, tipo... Por uma base aqui, mais pra frente. Que a gente vai ter uma continuação sobre isso. Mas, será que a Onze é o último experimento disso? Porque eu sei que eu falei mais ali atrás. Que ela pode ser o último experimento, isso e tal. Que os outros devem ter sido mortos. Ou... Deve ter acontecido. Provavelmente, ela deve ser o último. Ou será que existe o Doze? O A-12, pode ser também. É... Não pode ser. Não existe ninguém que pode falar aqui. Porque tudo é possível no universo, cara. Porque tem muita coisa que tá acontecendo ali. E a gente não tá percebendo. Cara, uma coisa que eu fico chateado. Tipo assim. Eu fico feliz. E fico chateado porque... Vai, eu fico feliz. Porque vai ter que ir na temporada. Provavelmente terá que ir na temporada. Mas eu fico chateado. Porque talvez vai acabar na quinta temporada. Mas um lado bom de a série acabar na quinta temporada. É que não vai ser uma série desgastada. Vai poder ter gente pior. Sei querer farpar, mas não vai ser um Supernatural. É, cara. Tipo assim. Porque... Vai ter uma série sistemia, cara. Que uma hora ela vai cair. Vai. Mesmo que a série seja boa. Não importa. Vai decair. E ainda vai ter uma falta de ideia muito grande. Vai ter um bloqueio de ideias ali do... Das pessoas que tá fazendo. Muito grande. Então... Ou você não vai ter muito história igual o Supernatural tem. Eu parei a normal temporada de Supernatural. Mas... Velho. Eu vou continuar assistindo. Mas falaram que... Cara. Ficou sem rumo. Ficou sem história pra contar. Eu sei como é. Mas tipo... Falando sobre mais uma coisa. Tipo agora eu vou falar uma outra base aqui que nós estamos fazendo. A gente já tá oito minutos aqui conversando sobre isso. Sim. Tipo... Sobre o último experimento. E sobre a Eleven. Mas tipo... Você lembra o motivo deles ter aberto o Mundo Divertido? Motivo? É o motivo. Cara. Até agora eu não tô lembrado. Ou eles não teve motivo. Porque tudo tem motivo, cara. É, cara. Até na terceira temporada você lembra do Jusky? Que tava tentando abrir o Mundo Divertido. Pra alguma coisa. Sim, sim. Provavelmente fazer uma arma. Sim. Então é meio que... Então é só observar mesmo. Mas tipo... Uma dúvida aqui fugindo meio que do roteiro. É... Se eles tentarem abrir o Mundo Divertido de novo. O Devorador de Mentes vai voltar? Cara, provavelmente sim. Sem dúvida nenhuma, cara. Porque... Se tu olhar... Ele tirar o Devorador de Mentes do Will... Aí do nada... Do nada... Ele voltou. Porque os russos abriram um portal. É isso. Aí... O Will vai avisar a Joyce que a Eleven. Sim. Porque ele vai sentir a presença do Demogol. Agora ele... Cara... Eu espero que ele não fique mais calado, cara. Quando esse tipo de coisa acontecer. Sim. Eu amo esse personagem. Eu amo o Will. Cara, esse personagem é top. Mas cara, ele tem que falar, cara. Eu quero saber quando a Eleven vai voltar com seus poderes. Porque... Você tá ligado que ela não tá conseguindo usar os poderes. Sim, sim. No finalzinho eu vi. Que tanto que ela usou... Cara, sempre que ela sofreu... Essa temporada ela sofreu bastante, cara. Sofreu? Eu cheguei a pensar que ela... Eu cheguei a pensar que ela iria morrer por um momento. Eu pensei que ela iria, cara. Somos dois, mano. Somos dois. Eu pensei que também. A cena que o... A cena que o... Cara, quem tá assistindo isso aqui provavelmente não é spoiler mais, mano. Mas a cena que o irmão da... Acho que... Ah, o Billy? Pega ela pelo pescoço assim, cara. Pô, é uma cena que eu falei, cara. Já era, mano. Não, mano. Essa é difícil. É o poder do protagonista, velho. Impossível. É, cara? Vai que vai... Não, imagina virar um Ataque ao Titã, que ela é revivida. Do nada é engolido. Lembra desse... Isso. Você lembra desse anime, né? Lembro, lembro. Ó, falando nisso, uma boa ideia. Fala sobre Ataque ao Titã. Sim, sim. Vamos lá. Acho que eu tô ligado nesse anime, então não sei nem, cara. Eu vou te ensinar. Vou te dar uma aula. Tipo um estudo bíblico de Ataque ao Titã. Tô lendo o mangá, merda. É isso. Bora lá. Beleza. O mundo divertido ainda está aberto? Nós já não falamos sobre isso? Mais ou menos. Mas podemos... Ah, é. Você falou se... Qual o motivo, né? É. Se o mundo divertido ainda está aberto. Porque se tu lembra da primeira temporada, o... Peraí. Aff. Eu fiz bosta aqui, abrir o esporte faz você querer. Peraí. Mas você lembra do primeiro episódio da terceira temporada? Que os russos estavam tentando abrir o portal. E tipo, não deu tanto certo, mas eles estavam conseguindo abrir um pouco aquela fenda. E eles... Aham. Pra eles tentarem facilitar isso, você lembra? Que pela primeira vez o portal foi aberto nos Estados Unidos. Então eles foram lá tentar abrir. Será que eles vão tentar abrir, mas agora na União Soviética? Mano, acho que sim. Ou talvez não. Não sei, cara. Cara, posso falar uma dúvida que eu tenho aqui, cara? Sei que pode ser só a palhaçada da minha cabeça. Mas você lembra da segunda temporada que aquele... Aquele Demogorgonzinho, que depois ficou grande. Que o Dustin cuidou. Ele foi o único... É, ele foi o único que não morreu, cara. Porque eu vi que no final desse tem fala pra poder ele entrar e ficar lá. Entendeu? É bem esquisito pensar nisso. E na cena dos russos... E na cena dos... Rapidão. Na cena dos russos, quando o russos pega aquele prisioneiro pra poder botar dentro das ralas, ele aparece Demogorgonzinho. Meio parece Demogorgonzinho. Eu pensei, será que isso daí, cara? É o que era o... Demogorgonzinho? Qual é? Demogorgonzinho? Talvez não, talvez sim. Provável. O final, se pra nós finalizar, tipo... Vai dar 15 minutos, a gente só tá fazendo pra enrolar 15 minutos, mas tipo... O Hop está vivo. Porque na série... Na série, tipo... A gente não viu o corpo dele. Tipo, quando foi a mostrar, na primeira temporada... Na primeira temporada do quê? Primeiro episódio da terceira temporada... A mostra que se pegarem naquele raio, o cara vira tipo uma geleca. Podemos dizer assim, uma moeba. E não mostrou isso com o Hop. Não mostrou nem o cadáver do cara. Parece que ele foi vaporizado. É, mano. Cara, eu acho... Que... Se for os cientistas que trabalhavam com o Brenner, que pegaram o Hopper... Se eles pegarem o Hop, eles poderiam fazer a mesma coisa que o Dr. Brenner 3 fez. Quando o Will morreu, pegou um corpo de algodão... Pra poder fingir que era o corpo do Will. Entendeu? Sim. Provavelmente. Poderiam fazer a mesma coisa com o Hopper. Ou não. Se o Hopper for visto pelos russos... Ele pode ser pego pelos russos... Ou ele pode estar no mundo invertido, cara. Cara, provavelmente... Eu criei uma teoria quando eu tenho medo de ver... Ele provavelmente deve estar no mundo invertido. Porque aconteceu a mesma coisa com a K11. Lembra da primeira temporada? No último episódio? Sim. Lembro, lembro. Que ela lutou... Aí depois foi pro mundo invertido. É. Aí ela conseguiu sair. Isso. Então provavelmente... Provavelmente ele pode estar. Cara, será que é isso, mano? Será que... Vai acabar no outro episódio... Na outra temporada, eu quero dizer... Ele saindo do mundo invertido... E procurando alguém ali... Não sei em qual dimensão... Em qual lugar que ele vai ficar. Ele pode aparecer... Cara, pra mim... Ele pode aparecer até com o Jutsu do Naruto... Mas tipo... Isso não pode ser clichê, tá ligado? É, mano, é. Isso não pode ser uma cena clichê, tá ligado? Tipo... Não, a explosão... O raio não pegou em mim... Eu consegui sair dali. Não pode ser... Não pode ser essa... Essa merda de clichê nenhum. Sim. Aquilo clichêzão, tipo... Nossa, tem um buraco embaixo... Eu consegui escapar. Eu quero e não quero... Que ele saia um pouco machucado, né? Porque... Pô... Pelo menos tem que estar... Pelo menos tem que estar... Pelo menos um... Um braço a menos. Tem que estar pelo menos com um braço a menos. Pra botar aquela desculpa. Mesmo que eu goste bastante dele... Mas tipo... Não tem que ser clichê. Se for clichê, já era. Se for clichê, já era. Isso. Mas é isso, cara. Até então acabou. É o mini podcast que a gente deu. É isso aí, velho. E se vocês registraram o vídeo... Você sabe o que você tem que fazer, né? Com a sua voz do canal. Não é negócio. Não. Você tem que... Só fazer o quê? Só fazer o quê? Você tem que dar like. Agora... Você sabe... Fazer o barulho da música da abertura? Que senhor tem? Deixa eu levar. Tá maluco, cara? Você é muito burro. Como é? É uma base bem retrona. Me lembra da batida do tronco. Calma, deixa eu terminar. Não fala nada.